Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, é... Amados, carta da consciência. Opa, e virou aqui a florescer, né? Aquele momentozinho, meus amores, de vocês terem a consciência de onde vocês querem ir, como vocês querem chegar na felicidade plena de vocês. Muitas vezes a gente tem que ter consciência das coisas que a gente quer fazer e deixar apenas nascer, né? A carta do florescer é deixar as coisas saírem, deixar as coisas viverem, tirar as coisas do papel, renascerem. Então, tenha consciência que se vocês não derem o primeiro passo, os seus sonhos vão ficar apenas no papel. Então, é hora de agir. Uma sexta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e uptia!